O capítulo 5 apresenta o milagre da cura de Naamã, general do exército do rei da Síria, homem valoroso, mas leproso. Ele termina reconhecendo o Deus de Israel como o verdadeiro Deus. E a atitude de Eliseu, o profeta, e Geazi, seu servo, é contrastada. E Eliseu age para exaltar o nome de Deus, enquanto Geazi, movido pela cobiça, termina recebendo sobre si a lepra de Naamã. O milagre da cura de Naamã não teria acontecido se uma garota israelita não tivesse decidido ser fiel a Deus. O texto diz, Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Verso 3. Ela havia sido levada cativa, estava separada de sua família, mas decidiu servir e testemunhar sobre o Deus que tinha aprendido a honrar em seu lar. Os pais têm que tratar com os próprios fundamentos do hábito e do caráter. Por seu exemplo e ensino, é o futuro de seus filhos em grande medida decidido. Ao chegar a Samaria, Naamã se apresentou a Jorão, rei de Israel. Os presentes e a carta enviada pelo rei da Síria pedia que este curasse seu general. Diante disso, Jorão não viu uma oportunidade, mas um problema, pois viu isso como impossível de ser realizado por ele. O rei se esqueceu de Deus, seu poder e do profeta de Deus. Quando o ser humano vê algo impossível, geralmente se esquece de que Deus é quem pode agir e tomar tudo e tornar isso que é impossível, algo possível para a sua honra e glória. O profeta Eliseu, sem falar com Naamã, ordenou que ele fosse mergulhar sete vezes no rio Jordão. Diante dessa ordem, Naamã reagiu com orgulho. Considerou que não havia recebido um tratamento digno de sua posição e se negou a cumprir a ordem. No entanto, seus servos o convenceram a cumprir a ordem. Como resultado, o milagre foi realizado e ele ficou limpo de sua lepra. O orgulho leva o ser humano a descartar os métodos de Deus e a considerar que os seus são melhores. A fé e a obediência voluntária trazem consigo a bênção divina. Naamã, agradecido, tentou honrar o profeta de Deus pelo milagre realizado, dando os presentes que trouxeram. Eliseu não aceitou os presentes, pois não podia atribuir o milagre feito por Deus a si mesmo. Geazi não teve o mesmo espírito de seu Senhor. Podia ter seguido o exemplo dado de desejar os dons celestiais, mas amou a riqueza do mundo. Com engano, pediam a Naamã os dons materiais, o que se tornou a sua perdição. Por causa de seu pecado, a lepra de Naamã veio sobre ele e sua descendência. Como é importante, amigos, não amar o mundo e seus prazeres. O verdadeiro servo de Deus não procura os tesouros passageiros, mas exalta aquele que é o Senhor de sua vida e de todos os dons. Somos chamados por Deus para testemunhar em seu nome em todo momento, circunstância e lugar. Muitos poderão ser alcançados pelo poder de Deus por meio do fiel testemunho daqueles que com sinceridade e fidelidade engrandecem o Senhor de sua vida. No dia de hoje, glorifiquemos o nome do Pai Celestial. Ótimo dia para você!